Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Estou aqui com o fogão net aberto, né, pra dizer que Botafogo faz sondagem por Maurício Meia do Internacional. Então, Botafogo tem interesse na contratação do Maurício, fez uma sondagem com o staff, mas o negócio é difícil porque o Inter já rejeitou uma proposta de 8 milhões de euros, de 43 milhões de reais, e não tem intenção de vender para o clube brasileiro. O Internacional tem 50% dos direitos econômicos, enquanto o Cruzeiro tem 25% e o Deportivo Brasil, 20%. É o que eu falo, será que o Maurício vem para o Botafogo para ir para o Lyon? Será que o Maurício vai ser jogador do Botafogo, né, ou o Joltés vai investir nisso pensando no Lyon? Porque, vamos ser sincero, às vezes é melhor pegar 50 milhões e investir no Maurício do que pegar 100 e investir só no Almada. Mesmo que o Almada seja um jogador fora de série, né, um jogador diferente, mas a gente sabe que se ele começar a se destacar, em algum momento ele vai querer ir para o futebol europeu. Nomes interessantes surgindo no noticiário do Botafogo. Quem diria que, há algum tempo, a gente estaria nessa vibe de só nomes pesados, só nomes interessantes do nosso glorioso. Valeu, tamo junto, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação e até o próximo vídeo. Fui!